Bom, pessoal, a gente está aqui hoje recebendo a Mestre Nacional Gabriela Feller, Gabi Feller. Antes de mais nada, agradecer que ela aceitou esse convite de participar desse projeto novo. E eu achei muito importante nesse conjunto de mulheres trazer uma jovem, uma jovem no sentido de que a gente às vezes tem essa visão, vamos dizer, muito geracional de que só as pessoas mais velhas ensinam os mais novos. E eu sou uma pessoa que acredita muito na troca, né? Então, assim, que os novos também ensinam os mais velhos. É sempre um processo de troca, né? Um aprendizado mútuo, né? E por isso que eu achei muito importante e mais importante ainda que você viesse na mesma semana que a Regina, né? Para justamente colocar essa visão, assim, da troca e que você também conte, né? Como é a sua experiência sendo uma jovem jogadora de xadrez, né? E uma jovem jogadora de xadrez que já chega num outro momento, né? Do mundo, né? Eu acho que é bem legal, assim, também essa perspectiva de que você tem muito mais consciência e conhecimento, muita informação, né? Sobre algumas coisas que acontecem do que eu tive, do que a Regina teve, provavelmente. Então, eu acho que tudo isso é muito interessante da gente conhecer e colocar, né? Para, em perspectiva. Então, eu te agradeço muito, Gabi, você ter aceitado o convite. Como eu disse, você realmente é uma estrela da internet. Eu te assisto, não te conheço pessoalmente, mas eu te assisto já tem um tempinho. Fico muito, muito impressionada e admirada. Eu já te disse isso, inclusive, né? Te mandei uma mensagem, assim, falando da minha admiração com o seu trabalho, tudo que você realiza, né? E, bom, eu queria que você começasse, então, contando um pouco, assim, para a gente sobre o projeto do JTXB. Não vou errar. JTXB, Jovens Talentos do Xadrez Brasileiro, que você faz parte desse grupo, né? Você poder contar um pouquinho para a gente sobre esse projeto, para a gente começar a introduzir a nossa conversa aqui. Sim. Bom, antes de mais nada, boa noite, pessoal. Eu que agradeço o seu convite, Thais. Eu fiquei realmente muito feliz, porque várias jogadoras que eu admiro muito fizeram, falaram aqui no seu ciclo, né? A Joara, a Regina, a Gílio Boredo. Então, assim, eu estar aqui, para mim, é um prazer, é uma honra. E também por ser uma das mais novas, né? Então, fiquei bem contente. E te parabenizar por ter criado esse ciclo, porque eu acho que é muito importante, né? A gente ter esse espaço para falar as nossas ideias, né? O que a gente pensa sobre o xadrez feminino e também te parabenizar, porque eu vou falar da JTXB e o seu trabalho com a Ellen, né? Foi, assim, sensacional, ajudou muito o nosso trabalho aqui na JTXB sobre as campeãs brasileiras, né? Vocês têm ali uma relíquia, atualizando os torneios, divulgando o xadrez feminino, que é algo muito importante, é algo que a gente precisa, né? Então, a JTXB, ela foi criada, né? Uma iniciativa aí do Oleg. O Oleg, ele é russo, mas ele reside aqui no Brasil, né? Ele tem uma filha que também joga xadrez. E aí, lá no início da pandemia, ele entrou em contato com alguns meninos da minha categoria, né? Meninos, ele, fortes. E aí, ele falou que o xadrez brasileiro, né? Ele sentia, assim, essa falta dos jovens se unirem, né? E criar um grupo, isso é algo muito importante e é algo que tem na Rússia, né? Os jovens se ajudarem, treinarem juntos. Então, começou ali um grupo bem pequeno. E aí, por um acaso, eles decidiram incluir as meninas. E aí, entraram algumas meninas. Então, isso foi assim, né? Um amigo chamando o outro, mais ou menos da mesma categoria, da mesma idade. E aí, quando tinha ali por volta de 10 atletas, nesse número 10 tinha já as meninas, a gente, então, decidiu organizar o grupo, né? Colocar um número limite para não ficar algo muito grande, para a gente conseguir fazer algo legal, né? E também, o rei tinha as categorias. Foi aberto algumas exceções, que aí foram justificadas, né? Mas, então, foi aí que surgiu o grupo. No início, tinham 20 atletas. E aí, no meio do caminho, acabaram sendo 4. Então, atualmente, temos 16. E aí, tá, né? Então, o que a gente vai fazer? Agora, a gente é um grupo. Então, a primeira coisa que a gente fez foi começar a fazer lives na Twitch. Aí, começou a fazer... As pessoas que faziam as lives, eram quem realmente tinha interesse, se sentia mais à vontade. Porque na nossa equipe, o pessoal, às vezes, nem sabe quem está ali, porque não é todo mundo que aparece na transmissão. Mas não é por isso que a pessoa não ajuda, né? Cada um tem a sua função ali na nossa equipe. E aí, tanto é que lá no início, eu fazia a live, o Clube do Livro, né? Com o Matheus. E aí, depois, tive que... A gente teve que encerrar. E, além disso, o que o Oleg também conseguiu nos proporcionar eram matches. Então, a gente também fazia confrontos com Cuba, com a Rússia. Isso era muito legal, sabe? Porque esses jogadores eram muito mais fortes que a gente. E aí, nossa, a oportunidade de aprender bastante, ter o contato com eles, foi algo, assim, bem legal. E como que chegou, então, a live das meninas, né? Sobre as campeãs brasileiras. Na JTXB, a gente tem reuniões semanais para discutir vários temas, o que a gente pode melhorar, outros projetos. E aí, nessa reunião, tem os pais e os atletas. Claro que não é toda semana que todos podem participar. E aí, o que eu acho legal é que temas são debatidos nas reuniões, mas sempre é colocado também no grupo do WhatsApp, né? Para que todos tenham aí a oportunidade de votar e dar sua opinião. E o Oleg nos questionou, né? Para as quatro meninas que estavam ali no grupo, o que nós poderíamos fazer para divulgar o xadrez feminino, né? Para promover o xadrez feminino, nós ali, né? As quatro meninas, eu, a Bia, a Mari e a Mimi. E aí, a gente fazia reuniões só nós quatro, pensando o que, então, a gente vai fazer, né? E a gente pensou em várias coisas, só que a gente pensou em falar sobre as tops do mundo, falar sobre as irmãs Polgar, mas, assim, a gente queria algo que fosse sobre o Brasil, o xadrez feminino brasileiro. E aí foi, então, que surgiu a ideia de estudar, né? Conhecer um pouco mais sobre as 18 campeãs brasileiras. E eu vou dizer que foi, assim, uma experiência incrível. O tanto que a gente aprendeu foi, assim, olha, uma jogadora melhor que a outra, uma história melhor que a outra. No início, a gente sentia, assim, um pouco de dificuldade para encontrar informações. e aí que o seu site da Ellen entram, fazem uma função muito importante, né? Porque lá tinham muitas informações, lá tinham dados, tinham torneio, tinham fotos e também tinha no Brasil Base, né? É excelente. Tem a equipe olímpica, os brasileiros, sem contar que também a gente encontrou bastante coisa no site do Rumo à Maestria, né? Que elas também têm um projeto com as meninas que é excepcional e aí lá tem vários blogs, posts, né? Com informações. Então, o que a gente definiu fazer, né? Com essas 18 campeãs, a gente falava sobre a jogadora e também mostrava uma partida dela. E aí, foi engraçado, porque conforme você ia evoluindo a jogadora, o leque de partidas ia crescendo, né? Teve jogador que foram aí quatro, cinco lives restou da conta de tudo, porque era muita partida, uma partida é melhor que a outra. E, no meio, conforme a gente foi crescendo, né? Como não tinha tantas informações, então, o que a gente pensou? Vamos tentar entrar em contato com os jogadores. Só que, algumas são mais de idade e são jogadores que a gente não tem contato. E a própria Regis, né? e a Joara, que é a que a gente mais tem contato, já não tinha mais contato com as outras campeãs brasileiras. Então, o que a gente fazia? Ia lá no Facebook, colocava o sobrenome, aí eu ia lá e mandava, Oi, tudo bem. E você é filha da Ligia Alvin? E eu leio todos os meus contatos. Algumas vezes não deu certo, mas até que eu consegui, eu achei a filha dela. E aí, foi um projeto, assim, muito legal, porque nem todas as campeãs hoje em dia estão vivas. E aí, a gente conseguiu falar com alguns familiares e no início eu fiquei meio receosa, porque eu pensei assim, nossa, isso é um assunto delicado, né? Você falar sobre um ente querido falecido é triste. Mas, assim, eu percebi que não, que era o contrário, que eles estão... É, imagino que deve ter sido o contrário, porque, na verdade, assim, deve ser uma... para a família, não ter reconhecido ou visibilizado esse legado que ficou, porque, como você disse, as informações são muito escassas, sobre as jogadoras brasileiras que foram as melhores de sua época, né? Isso é muito, muito difícil mesmo de achar. Você tem toda a razão. E, assim, então, aqui, as que não estavam vivas, a gente conseguiu entrar em contato com os familiares e eles falavam conosco pelo telefone, assim, sem problema algum. pessoas ali que nem nos conheciam e, mesmo assim, conversavam e uma das jogadoras que é viva, né? Porém, tem algumas limitações, mas, assim, isso não foi problema, sabe? O parente falou, não, pode me enviar as perguntas que eu respondo, né? Não tem problema. Eu falo aqui com a minha mãe, então, assim, foi algo muito, muito legal. Nossa, que lindo. Nossa, muito legal. E agora, só tem duas jogadoras, né? Que, realmente, a gente não conseguiu entrar em contato nenhum. Peço até aqui, se alguém tiver o contato, da Paula Delay, que, nossa senhora, a gente ligou para o consultório de São Paulo, para a faculdade, e aí, um passava no telefone do outro, mas ninguém encontrou essa mulher. Rede social, ninguém achou e até conseguiu um número, só que não, não, recebi retorno. E a outra jogadora é uma mestre internacional feminina, que é a Maria Cristina Borges de Oliveira, que é uma mineira, mas parece que ela também residiu em Brasília. E aí, eu encontrei um, essas histórias dos bastidores, o pessoal da live não sabe. E eu encontrei o endereço dela, o suposto endereço, né? Então, o que foi que eu e a minha mãe a gente fez? A gente mandou uma carta para ela, a gente mandou um telegrama e a gente mandou um e-mail. Juro, nem assim a gente conseguiu falar com ela. Foi assim, a gente criou muita expectativa, muita esperança estava bem alta e não deu. Mas tudo bem, né? A gente, então, falou para o pessoal as informações que a gente tinha, que a gente pesquisou, mas além dessas jogadoras que foi mais difícil, foi ao decorrer da nossa programação, teve outra ideia. Por que não fazer entrevistas com essas jogadoras que a gente teria acesso? E, nossa, foi maravilhoso porque muitas dessas jogadoras já tinham dado várias entrevistas. E é aí que o trabalho de pesquisa aumentou mais ainda, porque eu assistia as entrevistas, pegava as informações e tentava perguntar o máximo possível aquelas perguntas que ninguém tinha perguntado, para não ficar repetitivo e ficar algo assim mais rico, que o pessoal aproveitasse. E, nossa, foi algo muito legal. As jogadoras diziam assim, nossa, eu nem lembrava dessa partida que eu joguei nas Olimpíadas, como é bom relembrar isso. E eu acho que também foi esse projeto das campeãs brasileiras foi, assim, uma inspiração para nós, porque, por exemplo, a Regina e a Joara, que eu tenho mais contato, que eu jogo com elas por Lomenal, eu já as admirava muito. Mas, assim, depois de pesquisar mais ainda, ouvir elas falando, é outra coisa, sabe? Foi, assim, muito, muito bom. e eu espero, né, eu acho que o pessoal que assistiu sentiu a mesma coisa, sabe? É realmente uma inspiração, aquilo ali te motiva, né, você ter referência, assim, você ouvir a história da jogadora, para mim, foi algo muito, muito motivador, assim, foi muito enriquecedor, então, foi um projeto muito emocionante. Nossa, com certeza, com certeza. E como você, eu acho, assim, o valor, né, desse projeto que vocês fizeram, assim, é imensurável, porque, infelizmente, né, a gente não, não tinha, né, ainda, esse tipo de visão mais histórica sobre o xadrez feminino brasileiro, né? Algo, assim, que fosse feito de maneira estruturada, com pesquisa, né, com todas as informações que estão disponíveis. E se você for ver sobre o xadrez absoluto, né, os campeonatos brasileiros, você tem um monte de informação, né, um monte de coisa disponível, e faltava. E eu acho, assim, de certa forma, o fato da gente não ver essas informações, né, não saber que elas existem, acabam dando uma sensação de que isso é menos importante, sabe? Então, assim, eu acho que o trabalho que vocês fizeram colocou no lugar devido, sabe? Sobre o que elas representaram, o quanto elas foram importantes, né, na sua época, e também para as gerações que vieram depois, né? Porque isso é muito importante. Se a gente não tem referências, né, se a gente não sabe o que aconteceu, é difícil você, vamos dizer assim, adotar uma postura de que aquilo pode te inspirar. Se você não sabe, né, se isso não está disponível, né? Então, eu acho que é um trabalho sem dúvida, assim, incrível, incrível, e eu fico muito feliz que ele tenha sido feito por vocês, assim, no sentido de que vocês, de alguma forma, né, não intencional, vocês levaram esse bastão, né, que eu e a Ellen começamos lá atrás, para frente, e de uma maneira mais inovadora, mais completa, usando as ferramentas que a gente tem hoje, né? Porque naquela época, lá em 2005, 2006, era um negócio, assim, super artesanal, né, para dizer, assim, o mínimo. A internet ainda estava, assim, se tornando algo popular, ainda não era tão acessível quanto é hoje, a gente usava essa ferramenta do blog, né, que é uma coisa quase, assim, pré-histórica, hoje em dia, você falar em blog, né, hoje as pessoas não usam mais blog, né? Então, assim, acho muito legal esse projeto acontecer nesse momento, né, e com vocês, né, acho que isso também tem um valor a mais, né, em tudo que vocês fizeram, né? Bom, eu queria só tirar uma dúvida em relação a uma questão, você acha que o Oleg, né, que é a pessoa que está por trás da ideia do projeto, ele quis colocar uma vertente feminina pelo fato de ter uma filha que joga xadrez, assim, você acha que isso influenciou ele ou não? Ou o fato, por exemplo, dele ser russo e lá na Rússia ser muito mais comum, essa visão mais mista, né, do jogo, né, não tanto segmentada entre feminino e masculino, na Rússia é bem mais comum, né, você ter essa visão do xadrez absoluto, né? O que você acha, assim, ou ele já falou sobre isso com vocês, sobre o que ele pensa sobre isso? Bom, se ele falou, sinceramente, eu não lembro, mas eu acho que um pouco sim, porque eu acho que é normal, acho que ele, acho que sim, de uma maneira, assim, positiva, né, porque ele poderia ter iniciado um projeto feminino com a filha dele, mas eu acho que ele nos procurou, talvez pelo fato de ter um pouco mais de experiência nos torneios ali de categoria, né, e ela ser um pouco mais nova, e também é uma maneira, assim, não uma inspiração, talvez para a filha dele, mas alguma referência, eu mostrei assim, ah, poxa, é legal, né, meninas que um dia você pode se espelhar, você pode chegar mais longe que elas, né, nesse que eu acho que sim, e o Damasceno, eu vi que falou ali no chat, né, e a gente estava comentando ali antes do início que o Oleg comentou do grupo, né, da equipe, então assim, o projeto se chama, né, ali o xadrez das meninas, mas o que a gente teve de apoio do Damasceno, porque a gente brinca, né, se não tem o Damasceno, não tem live, então assim, toda live ele está lá com a gente, o Damasceno, agora que ele tem folga, porque ele não me aguenta mais, de tanta mensagem, eu mando, né, tirando dúvida, e depois o Anatã também que faz as publicações no YouTube, então assim, esse projeto é muito, muito legal, né, um jovem apoiando o outro, e essa ideia do Oleg, assim, foi sensacional, porque eu acho que, tenho certeza, eu acho, né, se o Oleg não tivesse aparecido, não tivesse dado essa ideia, não tivesse iniciado, quem ia iniciar, né, porque isso de você juntar os jovens, né, se unir, não só os jovens, significa que adultos não possam se juntar, mas tem uma força maior, né, é o que a Tatiana Duarte falou muito pra nós na nossa entrevista, que vai ser publicada daqui a umas semanas, e ela falou que lá em Cuba era assim, né, os jovens treinavam juntos, né, tinha ali uma equipe, e aí ela também falou que comparando com a época, né, em que ela jogava os torneios, que ela sentia essa falta, e também sentia essa falta do xadrez feminino unido, que foi uma coisa que a Júlia também comentou, né, na entrevista dela. Então, a gente... É, não, eu acho que é isso, eu acho que acaba servindo como uma referência mesmo, né, o projeto como um todo acaba sendo uma grande referência pra surgirem outras iniciativas inovadoras, né, não necessariamente iguais, mas assim, que eventualmente isso seja um ponto de partida, né, pra pensar novas ideias, né, em relação a como a gente pode... Enfim, eu acho que o xadrez, né, o xadrez, ele... A própria essência, né, da comunidade em xadriche, que ela tá muito voltada pra essa questão colaborativa, né, de manter a competição nos tabuleiros, né, mas no geral a gente tem uma comunidade, assim, de amigos, né, de parceiros, então acho que é muito legal esse projeto, acho que vem realmente como uma grande inspiração, né, pro pessoal que tá chegando, acho que é incrível mesmo. E, assim, eu queria saber também de você, Gabi, e aí é uma questão mais de opinião mesmo, né, a sua opinião. Por que que você acha que tem tão poucas mulheres, assim, no xadrez? Qual que é a sua visão, assim, sobre esse assunto? Você que é uma jovem, né, que provavelmente, vamos dizer, já vê muito mais mulheres do que eu vi, por exemplo, né, e que provavelmente a Regina viu, né, muito mais meninas jogando xadrez, então, assim, da sua experiência e do que você já pensou sobre isso, o que que você acha? Essa é uma pergunta bem difícil e que eu, depois que eu vi assistir as suas entrevistas, é algo que eu fiquei refletindo bastante. O primeiro ponto, eu acredito que seja que a gente tenha aí uma grande influência por parte cultural, né, histórica do xadrez, porque desde sempre foi assim, né, a gente tem muitos homens e pouquíssimas mulheres, porque no início era um esporte para homens, né, era um jogo de homens. E aí a gente vem tentando conquistar cada vez mais espaço, né? E uma coisa também que eu observei é que eu, eu como jogo torneios de categoria desde pequena, tenho várias amigas que vêm crescendo comigo desde pequena. E a quantidade de amigas, né, adversárias que eu vi saindo do xadrez, algo assim, incrível, né, principalmente agora no ensino médio. Mas uma coisa que eu senti é que elas, eu não, ainda eu não entendo por que que elas saíram, mas quando eu perguntava era, ah, por causa da escola, outras porque queriam uma faculdade mais concorrida, então queriam se dedicar, outras, assim, perderam interesse no esporte, então é uma pergunta difícil, né? Mas além disso, eu acho que sim, é um pouco de falta de incentivo, e quando eu digo falta de incentivo, no meu ponto de vista, ele não vem só de um lugar, né, não é só falta de incentivo do país, mas assim, eu já, eu já, não vivenciei, mas eu vi alguns casos de falta de incentivo familiar. por exemplo, eu acredito que sim, a gente precisa, que você precisa ter uma inspiração, não é que você precisa, mas assim, te motiva mais, eu acho que é muito bom quando você tem um espelho, quando você vê uma mulher lá no topo e você pensa, poxa, ela chegou lá, né, por que que eu não posso chegar? Você cria essa meta. Então, acho que falta um incentivo não só na base, mas também para as grandes jogadoras, né, para que a gente possa se espelhar nelas. E o caso que eu vi dessa família foi assim, era uma menina pequena e ela venceu ao brasileiro, então ela tinha a oportunidade, a vaga de jogar o Mundial. Só que é um torneio extremadamente caro, né, e eu sei porque eu já participei, sei que não é fácil jogar, só que eu acho que pela questão de não ter, de a família não saber de uma pessoa que, de uma jogadora que viveu de xadrez, assim, que chegou no auge famosa, né, acabou dizendo, ah, é um investimento, assim, que não vale a pena, sabe? E aquilo ali me cortou o coração, e eu acho que nesse quesito eu sempre tive muita sorte, porque quando eu tinha 10 anos, quando eu vim em cima o primeiro brasileiro em 2014, foi algo, assim, inesperado, porque eu estava lá no meio da tabela, talvez mais para baixo, e eu lembro que esse torneio para mim, é que a Regina também comentou na entrevista do Pesso da Família, né, e foi um torneio especial, porque a minha família inteira pode estar ali comigo, e eu me lembro que eu assistia muita novela naquela época, eu falei assim, mãe, se alguém é um brasileiro, eu posso tomar um banho de champanhe? Porque na novela tinha isso nas corridas de carro, né, Fórmula 1, então eles faziam assim com champanhe, então era isso que eu queria, e minha mãe, o que ela disse? Sim, porque a expectativa de eu ganhar brasileiro era quase negativa, né, só que eu ganhei, e aí foi aí que a gente descobriu o Mundial e esses torneios que tinham, e a minha mãe, como ela é professora, e meu pai, assim, sempre foi funcionário, tinha empresa, eles jamais poderiam me acompanhar, e a gente não é uma família, assim, que faz viagens, né, a gente não passa por necessidades, mas também não tem nenhum, não tem luxo, assim, então foi aí quando a gente começou a fazer as campanhas, né, nessa campanha a gente, eu gostava muito de fazer pulseiras de miçanga, então eu vendi várias, a minha tia, minha irmã faziam laços para pôr no cabelo, arco, e aí eu fiquei pensando, né, que às vezes a menina pode desistir por causa disso, por causa do incentivo familiar, a minha família, eu sempre tive muita sorte porque eles nunca mediram esforços para que eu pudesse viajar, e um outro, e pegando, né, o mesmo link, um outro empecilho que eu acho que também tem, é assim, é, uma coisa que a Tatiana Duarte comentou na entrevista dela, que eu lembrei de uma experiência minha, né, se mesmo brasileiro, como os meus pais não poderiam ir comigo, eu teria que ir acompanhada de alguém, né, não poderiam ir sozinha e também nem iria, e aí a minha mãe, ela dava aula para uma aluna adulta, já, em um curso de idiomas, e por coincidência, o irmão dessa aluna era enxadrista, e ele, olha, olha só como o mundo é tudo conspira, né, e aí ele iria acompanhar alguns atletas, mas a gente não conhecia ele, e ele falou que não teria problema algum em me acompanhar também, e é uma situação complicada, porque que mãe deixaria a sua filha de 10 anos, sendo menina, viajar com um homem que você não conhece, e, assim, eu, eu não acho que minha mãe, que os meus pais são doidos de fazer isso, não, acho pelo contrário, eu acho que eles confiavam em mim, né, a gente sempre conversou muito, então, e eu acho que isso foi ótimo, e eu me lembro que na escola o pessoal dizia que eu era muito madura, muito adiantada, e eu acho que esse foi, assim, um dos motivos, né, de ter que, assim, se virar sozinha muito cedo, e acontece que até hoje a gente tem contato com o Guilherme ideola, né, também é mestre nacional, querido, e, e, assim, eu acho que esse é, ah, e o que eu comentei da Tatiana Duarte, é que na entrevista ela diz, ela também comenta na entrevista do Eudebs, que ela teve a oportunidade de escolher, é, ir para três países, se dedicar ao xadrez, que era Espanha, Rússia ou Cuba, ela escolheu Rússia, só que naquela época era um pouco complicado, uma menina jovem ir para a Rússia sozinha, e aí o que aconteceu? Falaram, olha, eu acho melhor você ir para Cuba, e ela foi, então, assim, eu acho que esse também é uma coisa que pode, sim, atrapalhar, atrapalhar as meninas, não que não atrapalhe os meninos, né, como é que você deixa uma criança, né, um menino também sozinho, não é normal, né? Mas, de certa forma, para a mulher tem alguns riscos adicionais, né, a gente sabe que para a menina tem alguns, porque é um pouco essa questão que eu venho batendo desde o início do ciclo, né, a gente não pode imaginar que o mundo do xadrez para ser algo que a gente gosta, que a gente conhece as pessoas, que a gente tem um carinho especial, seja algo totalmente alienado desse mundo, né, do mundo grande, e nesse mundo grande existem várias coisas que acontecem, né, e a gente sabe que acontecem, e essa influência, né, das coisas estruturais, né, ou seja, do risco que representa uma menina, não é uma menina ir para um torneio de xadrez, né, mas é uma menina estar fora de casa, né, estar fora de casa, e aí ela pode estar em qualquer lugar, o que pode acontecer com ela num torneio de xadrez pode acontecer em outros lugares, né, públicos, então, assim, esse tipo de mentalidade, sem dúvida ela está presente num xadrez, e assim, seria ótimo que ela não tivesse, acho que a gente falando sobre isso é uma certa forma de mostrar que nós estamos alertas, né, que a gente sabe do que a gente está falando, a gente sabe que essas situações acontecem, e eu te falo, na minha época lá, quando eu era jovem, né, com 14, 15 anos ia para torneio, eu achava que era uma brincadeira, e hoje eu sei o que era aquilo, aquilo tem um nome, se chama assédio, né, mas hoje você já sabe isso antes de sair, né, a mentalidade, eu acho que hoje já está bem mais assim, as pessoas estão mais informadas, como você disse, vocês conversavam muito em casa, né, isso também é muito importante, e eu acho também muito importante o que a própria Regina falou, né, na mensagem final dela, sobre essa questão das mães, né, o papel que a mãe tem nesse processo, né, e aí, claro, pode ser a mãe ou pode ser o pai, mas a mãe, né, tem essa, eu acho que a mãe, principalmente no caso, assim, da carreira de uma menina, né, o apoio que ela recebe da mãe é como se fosse, assim, uma chancela, né, de que você está fazendo algo correto e que tem ali uma outra mulher te apoiando, nisso, então, acho que o que ela disse é muito verdade, né, e às vezes as próprias mães precisam entender, né, que as meninas mais jovens precisam delas, né, precisam do apoio delas, né, e eu achei muito legal essa mensagem que ela deixou no final, e você falando, né, contando da sua experiência e da experiência da Tatiana, acho que é muito interessante, assim, acho que essas coisas se conectam, né, sobre a importância disso tudo, assim, de ter esse apoio, né, mais completo, digamos assim, considerando que, vamos dizer, seria ótimo, né, se a gente, de um dia para o outro, tudo se resolvesse, né, ou seja, uma menina pudesse ir, isso não fosse uma questão de risco, né, só que não é assim que a realidade está colocada, ainda, né, já mudou muita coisa, mas ainda não é assim que funciona, né? Eu acho que uma das coisas que a gente poderia melhorar é que nesses torneios internacionais fossem dois chefes de delegação, né, um homem e uma mulher, que aí seria ótimo, né, na questão, assim, de ter que ficar no quarto, né, de acompanhar, deixa a família muito mais à vontade, acho que às vezes para a criança também dá certa segurança, né? É isso, eu acho que dado a realidade das coisas, né, dado assim que a realidade está mudando, mas ela ainda não mudou, seria muito interessante que a gente adotasse, né, algumas medidas que pudessem, de certa forma, dar mais segurança, né, para a família de mandar uma menina, né, de mandar uma menina para um torneio e não, às vezes, não inviabilizar a participação dela porque a família não pode acompanhar, né? Então, assim, não só isso que você falou, que é super importante, você ter técnicos e técnicas e responsáveis de equipes, homens e mulheres, mas também o que a gente conversou com a Joara, né, sobre ter árbitras mulheres nos torneios, isso dá uma segurança muito grande, assim, porque para uma menina, se acontecer alguma situação, né, específica, e você ir falar com uma outra mulher, né, isso é totalmente diferente, né, uma coisa é você chegar para mim, Gabi, e falar assim, olha, aconteceu isso, 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 num torneio, tal, eu sei do que você está falando, entendeu? Assim, eu vivi, talvez, experiências parecidas com a sua, agora, uma coisa é você chegar para um homem e falar sobre isso, primeiro, que já não é muito confortável, segundo, que nem todos os homens estão abertos a perceber o quanto é críticas a essas situações, o quanto isso pode ser desconfortável, o quanto pode ser desrespeitoso, então é completamente diferente, é completamente diferente, e eu acho que já passou da hora, né, da gente fazer esse, essa, esse protesto, né, no sentido, assim, de reivindicar essas pequenas mudanças, porque não são mudanças muito grandes, né, a gente não está pedindo para reinventar a roda, não, a gente está pedindo para colocar, pelo menos, uma mulher árbitra num torneio aberto, né, nas viagens, né, em que vão delegações, colocar uma mulher para chefiar junto, né, tudo isso são pequenas mudanças, e elas, assim, é isso, se você não tem mulheres, né, mostrando a importância e o quanto isso pode mudar o ambiente, né, não são os homens que vão chegar a essa conclusão, entendeu, porque os homens não vivem as mesmas experiências, os homens não vivem as mesmas, é completamente diferente, eu acho, assim, que tem vários homens que são bastante sensíveis e bastante atentos a esses temas, eu acho que essa é uma coisa muito positiva que está acontecendo no xadrez, né, quando você fala sobre esses assuntos, não é mais motivo de riso e de chacota, né, as pessoas sabem que você está falando algo sério, estão falando de situações que acontecem e por que que isso hoje pode acontecer, né, por que que hoje os homens estão mais abertos a isso, porque eles estão vendo as meninas falando sobre isso, sobre as situações que elas vivenciam e eles estão se dando conta de que isso realmente acontece, né, isso realmente pode ser um fator que interfere, né, de, assim, eles estão se conscientizando, então a gente precisa também trazer os homens para serem nossos parceiros nessa luta, né, de entender a importância disso tudo. Eu me lembro, agora que a gente estava falando disso, que aconteceu uma vez, não era, a gente estava indo para o torneio de xadrez e no ônibus, que é aqui em Santa Catarina, era uma viagem longa, assim, e aí tinham várias modalidades, e eu acho que a Regina, ela foi de carro no dia seguinte, algo assim, para ela não estar junto no ônibus, e o responsável era o Mome, mas assim, nossa, ele é muito querido, né, muito, muito querido aqui pelos atletas de Santa Catarina, e aí, estava lá eu nos meus dias, né, e, nossa, eu quase morri da vergonha, porque eu tive que pedir para ele, para ir em alguma farmácia, e aí, foi muito engraçado, assim, engraçado falando agora, né, porque na hora foi chato, porque a cidade era pequena, então, foi eu, ele, e aí a gente teve que levar junto o menino da minha idade, hein, do Gabriel de Borba, os três, lá procurando uma farmácia, foi assim, meu Deus, nunca mais. Mas eu acho super interessante o que a Juliana falou, a Juliana Teral falou numa entrevista sobre isso, né, que aquelas temas que aparecem na série Gambito da Rainha, da Beth Harmon ficando menstruada pela primeira vez durante um torneio, né, eu tenho certeza absoluta que isso já aconteceu, Gabi, e assim, e provavelmente isso foi uma situação, assim, dificílima para a menina, né, de ter experienciado, pode inclusive ser um trauma, né, porque a gente sabe que, assim, isso pode se tornar um trauma, pode se tornar algo, assim, né, num torneio de xadrez, e não ter, né, assim, sorte que tinha isso, uma menina lá, né, que estava num torneio, tal, mas eu acho que essa situação, né, que é muito reveladora, né, é muito reveladora, e ela pode realmente acontecer, né, ela pode realmente, e eu acho que também tem um ponto específico, né, que a gente conversou com a Joara, que eu também acho muito importante, que é o seguinte, essas situações de assédio, né, que acontecem, que causam desconforto, ou mesmo, não necessariamente assédio, mais no sentido, assim, de desrespeito mesmo, né, esses comentários do tipo, ah, a menina não sabe jogar, ah, eu não vou perder para a mulher, esses comentários que a gente sabe que eles já diminuíram muito, mas eles ainda acontecem, né, porque as gerações estão sobrepostas aí, participando das competições, e isso ser visto com a seriedade que merece, né, Então, assim, você está jogando uma partida e você receber um tipo de comentário desse e tal, isso é passível de punição durante a partida do ponto de vista do regulamento, né, então, assim, a pessoa está fazendo uma ofensa para você, está fazendo uma ação de desrespeito, isso pode desestabilizar a pessoa psicologicamente, e isso pode interferir, inclusive, no resultado da partida. Agora, se você chega para um outro homem, num árbitro, e diz, olha, então, ele disse isso, isso, você fala, ah, mas ele está brincando, ele é um velho, não sei o quê, não vai dar o valor. Agora, se você vai para uma mulher árbitra, ela sabe o efeito, porque provavelmente ela já viveu essa experiência, ela sabe que isso é algo que desestabiliza, é algo que machuca, né, é algo que pode efetivamente interferir, né, no resultado da partida, quando você, eu já vivi situações horríveis relacionadas pessoas aí, horríveis assim, inúmeras, inúmeras, e na época, eu achava assim, que o problema era comigo, eu achava o problema era comigo, eu estou fazendo alguma coisa assim, errada, né, que era a sensação que eu tinha, assim, ah, então, talvez eu não devesse estar jogando esse torneio, né, essas coisas que você pensa quando você é jovem, né, então, acho que é muito importante também a gente ter essa presença, né, de mais mulheres nesses espaços de organização, de chefia de equipe, né, e também mulheres treinadoras de xadrez, né, e treinadoras de xadrez não só de equipes femininas, também de equipes masculinas, porque as mulheres também são, é importante que os meninos também vejam mulheres, né, nessas posições para entender que isso é normal, por isso que eu reforço, né, a importância da Regina, né, porque a Regina não treina só meninas, né, ela treina meninos também, e isso, com certeza, para os meninos é algo assim, que de forma, às vezes, até não intencional, vai mudando a mentalidade deles, né, de que você tem uma mestra internacional que é a treinadora da equipe e tal, e isso faz com que eles, quando vão para um torneio, jamais eles vão dizer que uma menina não sabe jogar xadrez, se a professora deles é mulher, entendeu? Então, assim, são essas pequenas mudanças, né, conquistando mentes e corações que a gente vai mudando as coisas, né, acho que essa mudança já começou, mas ainda tem muita coisa para acontecer, né, tem muita coisa para acontecer. E deixa eu perguntar, o que vocês estão pensando para a JTXB agora, para esse ano ou para o ano que vem, assim, tem mais projetos, assim, sobre xadrez feminino, tem, o que está rolando aí nos bastidores? A gente, ainda não foi iniciada, né, essa eu acho que vai ser a segunda semana que a gente está aí de férias, mas a gente já sabe o que vai fazer, e uma das coisas que, que agora não falando especificamente do Brasil, mas de maneira geral, é a questão de livros escritos por mulheres, né, algo que é raríssimo, né, tem pouquíssimos livros escritos por, por mulheres, e se tem também, são desconhecidos, assim, né, são poucos, e são poucos divulgados, então, vocês podem esperar, porque vai, a gente vai estudar, vai ser o clube do livro das meninas, né, a gente vai estudar um livro de alguma mulher, não vai ser, já digo, né, que não vai ser uma brasileira, pelo fato de que a gente tem, sim, livros, né, a própria Regis tem, você tem, uma jogadora que tem também, é a Thaia Efremoff, né, que foi a segunda campeã brasileira, que é de iniciantes, então, por esse motivo que a gente vai pegar outro livro, mas seria um maior prazer, né, trabalhar o livro de alguma brasileira, e eu acho que é algo, assim, muito importante, eu já ouvi, eu, ninguém, eu nunca sofri, assim, nenhuma situação, eu acho, né, se sim, eu não me lembro, de assédio, ouvi algum comentário, assim, porque às vezes, se eu ouço, ah, eu faço que entro por aqui e saio por ali, né, não dou muita bola, mas eu já, já, algumas amigas já me contaram, e eu senti por ela, sabe, porque eu fiquei, se fosse eu ouvindo isso, não sei o que eu ia fazer, e aí, em relação aos livros, eu já ouvi algumas pessoas falando que, ah, a mulher não sabe comentar, né, a própria Julia, ali nas lives, às vezes, eu leio algumas coisas meio assim, e eu acho que isso é errado, né, eu não vejo problema algum de uma mulher escrever um livro, de comentar partidas, é exatamente a mesma coisa que o homem, né, assim, o que pode mudar é o nível, mas se você pegar uma mulher de 2,500 e um homem de 2,500, teoricamente, é pra ser a mesma coisa ali, né, e assim, são coisas que não dá de entender realmente, isso que você falou da Regina, realmente, é algo muito importante, porque, há uns anos atrás, não faz muito tempo, mas, eu tava num torneio, e, aqui, né, tem torneios em equipes, então, ia se dividir entre feminino e masculino, e aí, isso era entre crianças e pré-adolescentes, né, a equipe masculina venceu e a equipe feminina, não, e aí, foi uma festa, né, o masculino é campeão e o masculino é isso, e aí, no final da música, né, era assim, que as meninas eram perdedoras, né, era sempre o segundo lugar, e, eu, 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 sinceramente, não dei bola, sabe, mas, assim, eu senti que algumas meninas realmente ficaram sentindo, assim, e isso é ruim, porque cria um ódio, né, cria ali uma discórdia entre menino e menina, e aí, isso me levou a refletir, eu acho que, talvez, isso não seja um fator que vai fazer a menina parar de jogar, mas, assim, aborrece, né, aborrece, e outra coisa que eu fiquei pensando é que poderia ser algo da fase, porque na escola é assim, quando você é bem pequeno, menino e menina brincam todo mundo junto, depois tem a socialização, né, chega uma idade que menino, falou que o menino é eca, né, é assim, e aí, depois que você fica um pouco maior, chega ali perto do ensino médio, todo mundo volta a se falar, então é algo engraçado, mas foi uma situação ali que eu, eu achei que foi um pouco chato, né, para as meninas ali dessa equipe, então, realmente, talvez, se tivessem uma técnica, talvez não tivessem essa atitude, né, ou às vezes em casa, né, talvez seja a atitude dos... Ou a técnica, ou a repreender, né, esse tipo de atitude, assim, né, fazendo esses comentários, tal, sim, com certeza, com certeza. A Natália falou um pouco disso também, ela disse que, na experiência dela das escolas, né, ela vê que chega um momento, assim, que as meninas querem estar com as meninas, e os meninos querem estar com os meninos, né, e assim, a gente sabe, e também a Isadora, né, a socióloga que falou no, na primeira, né, conversa nossa, deu um pouco essa perspectiva, né, sobre a questão da socialização, né, como as mulheres são socializadas, e como se criam expectativas, como elas têm que se comportar, né, e como isso pode, sim, né, ser um fator que explica algumas dinâmicas relacionadas à participação das mulheres em espaços predominantemente masculinos, né, que é o caso do xadrez, como é o caso de outras coisas, né, outras profissões, outros espaços, a própria política, outros espaços, assim. Então, é, a gente não pode desconsiderar, né, esse fator que ele acontece, né, é uma, é a forma como, como a gente é socializada, né, faz com que a gente tenha essa, essa, essas dinâmicas mesmo, né, que, que você tá contando, né, das meninas quererem ficar mais com as meninas, e, o que que eu ia te perguntar, ah, eu queria saber sobre você, assim, o que que você pensa pra sua carreira em xadrística, o que que você tá, assim, você quer continuar jogando, você quer se tornar treinadora, professora, árbitra, enfim, o que que você, você quer ser grande mestre, quais que são os seus projetos aí pro futuro? É, sem dúvida, quero sim, um dia chegar aí, a grande mestre, e tem uma coisa que eu dizia, quando eu era um pouco menor, mas a minha mãe falou que era melhor eu não falar isso nas entrevistas, que eu dizia que eu queria morrer jogando xadrez. É o que pode ser agora, né, pode ser assim, a próxima partida. Então, ela falou assim, olha, acho melhor não falar isso, porque pode ser mal interpretado, mas, assim, eu não consigo imaginar a minha vida sem o xadrez, atesar de que, talvez alguém me veja falando isso, ela não sabe o que tá falando, né, ela tem 17 anos e acho que, que é assim, mas, mas é verdade, sabe, o xadrez, ele me abriu muitas portas, muitas pessoas que eu conheço, eu só conheço por causa do xadrez, ele interferiu nos meus estudos, em tudo, assim, tudo, na pessoa que eu sou, a minha própria família, acho que mudou, assim, completamente por causa do xadrez, então, é algo que, eu não consigo me imaginar sem, e, agora, o meu desejo é continuar como atleta, e, mas, é assim, muito possível, né, que eu seja, talvez, professora, ou, árbitra, mas aí eu não tenho certeza, eu tenho certeza absoluta que quero continuar como jogadora, agora, em outra área, em outro ramo, eu não sei, mas, assim, o professor, a gente já escuta, né, na Twitch, eu acho que é o Cavani, ele sempre entra e fala assim, ó, Oi, professora, barato. E você também está gostando, assim, desse trabalho, por exemplo, que você fez com o Forte, né, em parceria com o Forte, de comentar, né, de, que foi super legal, assim, eu achei muito, muito legal, primeiro, ele ter aberto esse espaço para você, né, e, segundo, assim, a forma como você, assim, se sentiu completamente ali à vontade, não se intimidou, né, muito pelo convite, contrário ali, super à vontade, é, comentando, né, eu acho que isso também é muito inspirador, sabe, no sentido, assim, de, inclusive, pra mim, pra mim, assim, que eu já sou mais velha, né, que é essa coisa de você não se intimidar, né, você não se intimidar, poxa, não quer dizer que eu vou acertar sempre, mas a gente tem essa sensação que, quando uma menina fala alguma bobagem, pesa muito mais do que quando um homem fala uma bobagem, é só você assistir as lives dos grandes messes e dos meninos, tal, eles estão falando um monte de bobagem também, entendeu, tem gente pendurando peça, tem gente fazendo tudo isso, e ninguém acha que é uma grande questão, mas quando uma menina faz isso, fala, ah lá, tá vendo, eu já falei que menina, não sei o que, todo mundo leva pra esse lado, enquanto que um homem, né, é só ver as transmissões, né, os erros, eles acontecem, assim, porque o xadrez se trata disso, né, de errar, se a gente estivesse acertando, o xadrez não teria, né, se tornado essa, essa, essa beleza, né, que é, que a gente já viu, tudo isso, né, se a gente só, então assim, o fato de você não se intimidar, né, é muito encorajador, eu acho que pra mim, né, tô falando por mim, assim, quando eu vi você comentando, eu falei, nossa, quando eu vejo a Júlia comentando, né, porque às vezes a gente se coloca nesse lugar, de achar que a gente não pode errar, né, porque a cobrança em cima das mulheres que desempenham esses papéis costumam ser muito maior e vão para outras, outras coisas, né, assim, outras coisas, isso é muito, muito legal, assim, você ter assumido, e imagino que pra você também foi uma experiência muito legal, porque que na sua cara dá pra ver que você gostou muito, assim, dava pra ver que você tava gostando, entusiasmada. Sim, eu conheci o Wellington no Floripa Tias Open, isso há muito tempo atrás, eu acho que eu devia ter uns nove, dez anos, por aí, e aí, na pandemia, ele convidou eu e a Izinha, minha irmã, pra comentar um torneio, agora eu não lembro, eu acho que era as olimpíadas, não me lembro agora se eram as olimpíadas online, assim, sei que era um torneio que ia ter, e aí a gente comentou as partidas dos brasileiros, né, e foi a minha primeira live, foi, assim, a primeira vez que eu comentei xadrez, né, e, nossa, foi muito legal, e pelo contrário, depois que o Wellington me chamou pra fazer, é a parte, né, não tem relação com a JTXB, é as lives sobre as campeãs mundiais, nossa, eu fiquei mais contente ainda, porque o Wellington é muito querido, né, ele, a Clau, e eu fiquei, assim, muito honrada de receber esse convite, né, pra falar sobre as campeãs mundiais, e eu acho que eu falo, assim, com tanto entusiasmo e não me sinto intimidada, porque, pelo contrário, eu acho que eu me sinto segura, sabe, porque o Wellington, ele é muito forte, então, assim, eu sei que se eu falar alguma bobiça, ele vai estar ali pra me corrigir, ele também conhece bastante sobre o xadrez feminino, né, sobre os jogadores, conhece todos os babados que acontecem no meio de xadrez, então, assim, pra mim é algo muito bom, e é algo que eu vejo que agrega também pra mim, né, ele tem muito conhecimento que ele também passa pra mim, além das pessoas da live, então, eu gosto bastante, e esse projeto das campeãs mundiais, ele foi durante, né, o processo das campeãs brasileiras, e aí, eu tinha, eu despertei uma curiosidade, assim, muito grande pelas histórias das campeãs brasileiras, e aí, isso, quando eu fui pesquisar sobre as campeãs mundiais, gerou um entusiasmo, assim, ainda maior, sabe, então, foi, assim, algo muito bom, que eu aproveito bastante, né, eu vi que o Wellington tá ali na live, então, assim, só agradecer, né, porque pra mim, realmente, é uma honra, né, fazer parte do, das lives com o Wellington, e, sim, não, não só eu fazer parte das lives dele, mas eu também tenho essa admiração pela Júlia, né, nossa, ela comentou com o Crícora, ela joga com o Crícora, ela joga com o Diberardino, né, com o Quintiliano, assim, os melhores do Brasil, né, e nem por isso ela se sente intimidada, pelo contrário, ela fala variante, e ela fala as ideias dela, e aí, ela fala assim, né, às vezes, eles falam alguma variante, e você acha que ela fala, ah, não, acho que era isso, não, eu acho que era outra coisa, então, assim, é algo muito bom, né? É, não, eu acho que dá uma super inspiração pra gente, né, ver ali que ela tá segura, né, tá segura, e também, claro, é, ver que os, é isso que eu tô falando, as mudanças já estão acontecendo, né, a gente vê que os meninos também já, já estão naturalizando mais esse processo de ver as meninas participando disso, né, dar voz pra elas falarem, não assumir essa postura de que eu sei mais do que você, né, dar a oportunidade de falar e respeitar a fala, né, Então, isso, sem dúvida, assim, tem, é, a mudança já começou, né, ela já começou, eu te falo, é, que, assim, eu que joguei xadrez num outro momento, né, no final dos anos 90, até mais ou menos 2010, 2011, eu já vi que muita coisa mudou, né, a gente vê que as mudanças, assim, estão acontecendo, e elas não estão acontecendo sozinhas, né, elas estão acontecendo porque nós somos os agentes dessa mudança, né, quando a gente começa a aparecer, quando a gente começa a reivindicar esses espaços, é, é aí que as coisas acontecem, seria ótimo se tudo mudasse sozinho, né, assim, do nada, né. Eu só queria, eu queria fazer um comentário específico sobre uma coisa que falaram aqui no chat, porque eu acho bem interessante, e também se você quiser falar a sua opinião, eu acho que seria legal, assim, a gente falar um pouquinho sobre isso, que é o seguinte comentário, O xadrez é predominantemente masculino porque as meninas não gostam, geralmente. Eu, eu discordo, assim, totalmente dessa, já vou mandar real, assim, eu discordo totalmente disso, assim, por que que eu discordo totalmente disso? Porque eu acho que uma coisa não explica, sabe, assim, não explica. Porque, por exemplo, é, vou fazer um paralelo pra, talvez, deixar claro o que, o que eu tô, tô querendo dizer, assim, é, você acha que os meninos não gostam de brincar de boneca? Porque, assim, eles não brincam de boneca porque eles não gostam de brincar de boneca? Não, eles não brincam de boneca porque ele nunca foi dado uma boneca pra ele brincar, entendeu? Então, assim, se, e eu, e eu sei disso porque eu tenho várias experiências, né, de várias amigas que deram bonecas pros seus filhos e eles adoram brincar de boneca, adoram brincar de boneca. Mas eles só adoraram brincar de boneca porque alguém deu uma boneca pra eles, né? Então, alguém mostrou que não tinha nenhum problema ele brincar de boneca, que, muito pelo contrário, é uma brincadeira super legal, né, é uma brincadeira que simula a realidade, e é uma brincadeira que, vamos dizer assim, não coloca ele numa posição diferente, né, por gostar disso, né? Então, assim, eu acho muito difícil falar que as meninas, que o espaço é masculino porque as meninas não gostam, se várias meninas nem sabem que elas podem jogar, né? Se elas nem tiveram a oportunidade de saber que aquilo também é pra elas. E isso não vale só pro xadrez, tá? Isso vale pra muitas coisas, muitas coisas. Eu, por exemplo, ouvi muito na minha vida, né, que meninas são piores em matemática, por exemplo. Sempre ouvi isso, sempre ouvi isso. E eu cresci com essa sensação, entendeu? De que matemática não era uma coisa pra menina, porque os meninos são melhores em exatas, e as meninas são melhores em humanas, tal. Eu cresci acreditando nisso, né? E depois que eu fui me dar conta de que, na verdade, né, como é que eu sei que, vamos dizer, como é que eu sei que uma coisa, que eu posso gostar de uma coisa, né, como eu sei que eu posso fazer parte disso, se nunca foi me mostrado que eu posso, né? Se nunca foi me dada a chance de gostar ou não gostar. Porque também tem meninos que não gostam de xadrez, né? Tem meninos também que não gostam de xadrez. Ah, sim. Eu também discordo completamente. E eu acho que tem várias justificativas, mas as duas que eu, que pra mim são mais claras, é essa que você falou, de que pra maioria das meninas não é apresentado, né? Não é algo que é mais ensinado. Pros meninos, então, é como o futebol, né? Sim, é mais ensinado pras meninas, exatamente. É praticamente isso, praticamente isso. Agora, vamos pegar o exemplo da Natália. Ou até da Regina. Chegam crianças lá na sala de xadrez com 4 anos de idade. É o primeiro contato com o xadrez. Vamos colocar, então, crianças mais velhas. Uma menina de 10 e um menino de 10. A chance da menina não gostar de xadrez, pra mim, é a mesma que o menino também não pode gostar de xadrez. Pra mim, é assim, porque, né? Não tem... É qualquer coisa, né? Porque tem menina que não gosta de matemática e tem menina que não gosta de matemática. E eu acho que é assim com tudo, né? Então, eu acho que realmente isso não é justificativa. Sim, e tem um comentário aqui que eu acho que vai muito na linha do que a gente tá falando, né? As mulheres foram historicamente excluídas das diversas esferas da vida social. Das ciências, da música, das artes. Com o xadrez, não foi diferente. E essa reinserção é um processo lento, né? Então, é isso. Quando você mostra que jogar xadrez também é para meninas, né? E aí, eu acho que, claro, essa série da Netflix eu acho que, assim, a gente podia fazer um ciclo só sobre ela, né? Porque eu acho que tem várias questões que eu acho super complicadas, assim, a forma como eles abordam, mas enfim. Sobre os méritos dela, eu acho que é um pouco também esse, né? De colocar para o grande público e teve, sim, um reflexo no maior número de mulheres querendo jogar xadrez. Já saiu vários artigos falando sobre isso, né? De aumento de contas em sites, né? De jogar xadrez online por parte de mulheres, né? Então, assim, isso com certeza tem um efeito. Tem um efeito. Quando eu mostro, né? Que é possível, né? E isso muda completamente a chave, né? Então, assim, não é só não gostar. Eu não vou gostar daquilo que eu nem sei que é para mim, né? Que nem me mostraram que eu posso. Então, eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu amo xadrez. Amo xadrez, gosto desde quando eu comecei a jogar, tá? E era muito estranho, porque as pessoas achavam, assim, mas por que você gosta de xadrez, assim? Agora, se fosse um menino, né? Era uma coisa, assim, ah, natural, né? Natural. E essa, ah, então você deve ser ótima em matemática. Não, eu sempre fui péssima em matemática. Ah, então você deve gostar de raciocínio. Não, são esses estereótipos, né? Esses estereótipos que se criam, né? E é essa barreira que a gente tem que tentar superar, né? O xadrez é para todo mundo. Se tem uma coisa que tem essa potência de ser para todos, né? É o xadrez. O xadrez tem essa potência, porque ele não depende de questões físicas, né? Inclusive, a gente sabe que várias pessoas com deficiências físicas conseguem jogar xadrez. Isso não depende de idade, não depende de gênero, de ser, nada, né? É a potência está toda ali, é para todo mundo. Então, a nossa luta, vamos dizer assim, é para justamente ser para todo mundo. Não é só para ser para as meninas, não. É que seja para todo mundo, né? A luta está nessa linha, assim. Não é para que seja exclusivo para as mulheres, ou que as mulheres sejam maioria, né? Porque sempre rola esse medo, né? Não é isso. A gente não está querendo ganhar nada. A gente só está querendo competir igual, né? A gente só está querendo competir igual. Um pouquinho de igualdade. Isso, isso, exatamente. Gabi, eu queria que você, então, encerrasse essa nossa conversa deixando uma mensagem, assim. Que mensagem você quer deixar para a nova geração de xadristas, assim? O que você queria dizer sobre a nova geração de xadristas? E também queria que você falasse um pouquinho nessa mensagem, que era uma coisa que eu acabei esquecendo de perguntar para você, sobre as suas referências femininas. Eu queria dizer. Quem são, assim, as mulheres que te inspiram? Então, se você puder falar um pouquinho disso e depois dar a sua mensagem final, digamos assim, e motivadora para as meninas. Sim. A minha mensagem, eu acho que assim, de maneira geral, é que se você tem um sonho, se você gosta de, né, de alguma coisa, aqui principalmente xadrez, e você tem um objetivo, assim, não deixe que nada fique no seu caminho, né? Se esforce, faça o máximo possível, porque eu acho que o seu único obstáculo é a sua mente, né? Se você se deixar abalar por coisas que vão te falar, você não vai chegar a lugar nenhum, você não vai chegar aí na esquina. Então, assim, isso, né, para você não ligar para comentários que te fizerem, para pessoas que querem te colocar para baixo, porque isso vai acontecer, isso, infelizmente, é natural. E eu acho que também o apoio da família, que para mim é uma das coisas, assim, muito importantes. e nunca, nunca desisti, porque eu, assim, eu sou o fruto, o xadrez me ensinou muito isso, sabe? A nunca desistir, e por causa dele, eu acho que eu sou, assim, uma menina muito resiliente. Eu me lembro que em 2016 eu ganhei de novo brasileiro e o mundial era na Geórgia. E a gente teve que fazer outra campanha. E a gente se juntou mais de 150 mil latinhas. E, assim, o que eu ouvi de que eu não ia conseguir, porque, meu Deus, menina, porque você não foi procurar patrocínio, vocês acham que eu não fui com a minha mãe, com o meu pai? Eu fui. Agora, vocês acham que tinha alguma empresa que queria patrocinar uma em xadrista? Não tinha. Então, assim, em nenhum momento os meus pais falaram não, a gente não vai conseguir, vamos parar de catar latinha. Pelo contrário, eu diria, era uma briga aqui, porque tinha restaurante que já deixava para os catadores, assim, da rua, né? E eles falavam assim, não, esse mês, essa semana é para a Gabi do xadrez. Então, assim, não desistam, saiba que, ao mesmo tempo que pessoas ruins vão aparecer no seu caminho para te colocar para baixo para você desistir, o dobro de pessoas boas vão aparecer. Assim, eu digo que com o xadrez é a minha vida, assim, eu ganhei tudo, todas as oportunidades que eu tenho, as pessoas que eu conheci foram, né, pelo xadrez. Então, não desista, né? e se dedique àquilo que você gosta. E pegando essa mensagem, falando sobre as minhas grandes inspirações, né? Não só essas grandes jogadoras que foram aí à luta, né? Que eu digo que as campeãs brasileiras são a nossa inspiração, né? Se não fosse por elas, se elas não começassem a jogar xadrez, a gente não estaria aqui. Se não fosse elas batalhando em uma época que era muito mais difícil, a gente não estaria aqui. Eu me lembro da irmã da Palas falando que ela tinha, elas tinham um irmão e esse irmão jogava xadrez e o pai, o ministro, não queria ensinar ela a jogar xadrez. Porque isso não era esporte de menina. Ela ia para o clube, assim, escondida, né? E ela ia, entendeu? Porque ela gostava muito daquilo, aquilo fazia, era bem. Então, se você gosta de uma coisa, não deixa que nada te impeça de alcançar o seu sonho. E, além de eu ter uma grande admiração por todas as campeãs brasileiras, porque realmente elas são muito guerreiras e pelas, não só pelas campeãs em si, mas por todas as jogadoras e também pelas campeãs mundiais, porque as histórias delas também são incríveis, principalmente as mais antigas que têm histórias mais fortes no sentido de estarem jogando xadrez ali nos períodos da guerra, as histórias são de arrepiar, né? Mas, além dessas enxadristas, eu também tenho uma grande admiração pela Regis, porque, como ela comentou na entrevista que ela deu para você e nas outras, a trajetória dela não foi fácil e, mesmo assim, ela deu a volta por cima e ela fez melhor, né? Ela não só atingiu seus objetivos, como depois ela contribuiu. A quantidade de meninas que jogaram xadrez e jogam aqui em Brumel por causa da Argentina é um número, assim, absurdo. A gente tem uma atleta aqui de Brumel que foi atleta olímpica. E por quê? Por causa da Regis. Então, assim, o trabalho dela é fundamental. Se não fosse por ela, se eu atendi xadrez com a Regina, foi o meu primeiro contato. E, assim, talvez se não tivesse sido com a Regis, talvez eu não teria assim encantamento e talvez eu não estivesse aqui hoje. Então, eu sou muito grata a ela. E é uma coisa que eu queria comentar que o pessoal comenta muito da Júlia, né? A Júlia, eu brinco assim que ela foi uma mãe muito cedo, entre aspas. Porque quando ela tinha uns 19, 20 anos, 21, como a minha mãe não podia me acompanhar nos torneios, eu ia com a Júlia. Então, a gente dividia quarto de hotel em sul-americano, em abertos do Brasil. Então, assim, foi muito legal, sabe? Ela me ajudava nas preparações. Eu me lembro que em 2015, o brasileiro foi em São Paulo e era de categoria, né? Não era... Ela não podia jogar, mas ela saiu da casa dela e foi até o local de jogos para me preparar. Então, assim, é uma inspiração, né? Poxa, olha que legal, uma menina sair lá e joga xadrez e sair da casa dela para te ajudar. Outra menina, assim, que também me incentivou muito, né? Foi a Larissa Estimura, que eu também dividi vários quartos de hotel com ela, assim, nos torneios. Não lembra que eu cheguei no sul-americano do Uruguai de madrugada e ela teve que abrir a porta. Meu Deus do céu, tadinha. Uma mulher, assim, que me lembra muito a Regina é a Adriana Lotti. Nossa! Ela acompanhava a delegação brasileira e a animação dela, a organização, ela era, assim, ela é, né, um anjo. Então, assim, uma mulher que eu tenho muita admiração, a filha dela também e várias jogadoras. mas a equipe aqui de Blumenau das meninas é uma equipe, assim, muito unida, sabe? Eu acho que a Regina também tem esse trabalho muito importante de nos manter unidas. Ela tem esse poder, né? Uhum. Inclusive, um dos torneios que eu mais gosto são os torneios em equipe, eu acho muito legal. Mas, acima de tudo, eu acho que a mulher que eu colocaria número um, assim, no meu top é a minha mãe. Ah, não tenha dúvida. Olha, eu fiz muitas lives ano passado e esse ano. E, acreditem, ela assistiu todas. Ela só não tá aqui hoje porque ela tem aula até às 10 horas da noite na quarta. Porque, senão, vocês podem ter certeza que ela estaria aqui no chat. Então, assim, e a minha mãe, eu acho que ela também é uma grande inspiração pra mim porque ela começou a trabalhar muito nova. Ela começou a trabalhar com 14 anos e ela fala, assim, eu com muito orgulho do primeiro rádio que ela comprou com o primeiro salário dela. E minha mãe sempre também foi uma menina, assim, que sonhou muito alto, né? Sonha grande. E depois que ela teve alguns trabalhos, ela teve contato com o espanhol, ela tinha o sonho de viajar. E ela colocou na cabeça dela que ela queria viajar e ela foi. Ela foi sozinha. A minha avó quase foi a loucura porque naquela época não tinha celular, né? Como é que ela ia falar? Ela foi pra Cuba, pra Argentina, assim, sozinha, sabe? Então, ela é uma grande inspiração pra mim e não só por isso, por ela nunca desacreditar em mim, sabe? Ela sempre acreditou em mim. É, assim, a minha maior inspiração. Ah, que lindo. É isso. E te agradecer novamente de novo pelo convite e dizer que você também tem um papel aí muito importante, né? pra nós meninas como um exemplo, um espelho pelo site que você tinha com a Ellen, pelo ciclo agora de conversas. O seu trabalho lá no YouTube e no Instagram, né? Colocando os posts das... Das grandes mestres. É algo, assim, muito legal, né? A gente precisa resgatar essas grandes mulheres, né? A gente precisa mostrar que, sim, é possível você chegar lá. Então, parabéns e muito, muito obrigada pelo convite. Obrigada, obrigada. Tamo junto, né? A ideia é do tamo junto, tamo junto. Bom, obrigado mais uma vez, Gabi, acho que foi super interessante tudo que você trouxe aqui pra gente. Bom, pessoal, eu vou encerrando por aqui. Muito obrigado, Gabi. Muito obrigada a todo mundo do chat e uma boa noite pra todo mundo. Tchau, tchau. Eu que agradeço. Boa noite, pessoal.